E eu morava numa casinha perto do mar, muito pequenininha e tal, mas era a casa que ficava a 20 metros do mar. Eu acordava 6 horas da manhã para deitar na areia e ver o sol nascer. Eu tinha 10, 12 anos e já gostava de fazer isso. Então, aquela era a minha paixão. Então, eu fui um dia com os meus amigos, me escondi atrás de um muro, peguei todas as mamonas que eu pude, possíveis e imagináveis, botei dentro da camiseta e o soldado de Honda que fez a Honda aquela noite, levou com todas as mamonas possíveis e imagináveis em cima da camiseta. Foi assim, divertidíssimo. Quase morri, né? Meu pai quis me matar. Depois, ele falava que ele tinha uma vergonha enorme da filha que eu tinha. Por que minha filha não brinca de boneca? E a filha dele jogava futebol, corria atrás do rapaz, andava, nadava, ia para a praia, saía de roupa. Eu nunca, nunca vi meu lado feminino, nunca, até os 15 anos quase, eu fui literalmente um rapaz. Eu adorava isso, mas um rapaz naquela sensação da miúda que quer ser rapaz. Porque eu achava divertido, eu achava mais divertido. Está correndo, está pulando, está brincando de brigar e o pessoal precisava, olha, precisamos de um voluntário porque a gente vai fazer um teste com os cadetes que vão fazer judo e a gente precisa de alguém para apanhar, eu, 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 eu correndo, eles não batiam de verdade, mas ia eu correndo lá. E meu pai descobria só um ou dois dias depois que o pessoal agradecia, ô, majora, sua filha nos ajudou muito no exercício de comando da última vez, ele chegava em casa maluco comigo. Selma, olha, o desgosto do meu pai era, você não pode andar de moto, tá bom. Um dia chegou um amigo meu de moto, eu tinha 16 para 17 anos, quer experimentar? Quero! Aí eu estou fazendo o primeiro, assim, dei a primeira volta, na segunda volta, rezando para o meu pai não me ver, quem é que estava na minha frente? Meu pai. Aí eu assim, pai, quer uma carona para casa? Sem graça, já com medo de levar a bronca, levei o meu pai para casa, ele desceu da moto e falou assim, minha filha, nunca mais. Eu falei, tá bom, pai, nunca mais mesmo. Aí entreguei a moto para o meu amigo e nunca mais. Não, andei. Mas naquela época ali, nunca mais, esperei mais uns aninhos antes de andar de moto. Então foi uma infância muito divertida, eu sempre quis, eu lembro que eu perdi o meu melhor amigo dessa época porque ele confessou ser apaixonado por mim. E eu não conseguia, eu tinha 12 anos, eu fico, como é que ele é apaixonado? Amigo, a gente brinca de brigar, a gente brinca de futebol, a gente corre na praia, ele é apaixonado por mim? Eu não sou ninguém, sabe? Eu não via como feminina, eu não me via como menina, eu me via como amiga, como parceira, como companheira. Então o meu primeiro sonho foi ser militar, né? Foi consequência das brincadeiras todas. E esse sonho de ser militar acabou assim que ele começou, que meu pai me proibiu. Na minha época, a única arma no Brasil era a marinha, então nós tivemos ali um percalço familiar e eu não fui pra marinha. Meu pai foi transferido pra França, porque ele trabalhava, meu pai, da época dele foi um dos maiores cientistas na área da propulsão no Brasil e ele era muito bom nisso, então ele foi pra França pra firmar acordos na área da propulsão. e nós fomos com ele, foi lá que eu aprendi o francês e tive experiências assim gozadíssimas na França, nem todas positivas, foi um período muito chato e muito ruim pra mim, porque eu fui pra França com 12 anos, depois eu voltava ao Brasil, mas eu fui essencialmente com 12 anos e eu me lembro tão bem. Eu cheguei da França, eu cheguei do Brasil numa quinta-feira e na segunda-feira eu estava na escola, eu estava na escola. sem também falar uma palavra de francês, bonjour, au revoir, merci, derriam. Eram as quatro palavras que eu falava, né? Olá, tchau, obrigado e de nada. E meu pai na segunda-feira, na sexta-feira ele me leva pra escola, me mostra o caminho, o ônibus que eu tinha que pegar, o ônibus que eu tinha que pegar de volta, onde é que eu tinha que descer e na segunda-feira ele me botou a mochila nas costas de manhã e vai pra escola. Quando eu saio de casa eram sete e meia da manhã, aquilo era dezembro, estava um breu, um frio. Eu me lembro que eu passei o mês de dezembro e janeiro chorando feito uma madalinha em casa, cada noite que eu chegava em casa, porque eu saía de casa chorando no breu, chegava em casa no breu chorando, porque cinco horas da tarde, no inverno na França já está tudo escuro. Então foi uma época difícil, mas foi uma época de aprendizado, de revolta, pra mim foi uma época de revolta muito grande, eu aprendi o francês, saí de lá falando um francês muito bom, é minha segunda língua, e ainda é até hoje, mas não foi a experiência que eu digo assim, ai, tive momentos lindos na França. Era uma fase ruim, 12 anos, 13 anos, 15 anos, aborrecente, loucamente aborrecente, revoltada, tinha deixado tudo pra trás, eu queria começar a namorar, eu queria isso, eu queria aquilo, porque daí você inventa um montão de coisas, a gente cria um monte de necessidade, quando a gente não quer fazer alguma coisa, você cria necessidade, você cria barreiras, né, muitas vezes a gente, o que nos impede de chegar a um objetivo somos nós, então nós vamos construindo barreiras pra aquele objetivo, ah, porque dói a unha, ah, pô, eu, olha, eu não fiz a unha, ah, então não vou no programa de televisão, eu não posso ir lá porque eu não pintei a unha, como tem que, esqueci de fazer a sobrancelha, ah, não, não vou aparecer sem sobrancelha, já imagino. Os medos fazem, fazem-nos completamente frágeis e eu ouso dizer idiotas, no sentido da fragilidade, né, mas temos que entender, temos que respeitar uns aos outros e esse percurso foi crescendo, depois eu trabalhei, eu fiz a minha formação em secretariado e depois da minha formação em secretariado eu fui trabalhar num hotel onde eu comecei minha carreira de formadora, aos 20 anos, 19, 20 anos eu comecei, eu fui formada pelo L'Institut Meridien, que era do Hotel Meridien, eles tinham um instituto de formar pessoas, formação de formadores e eu venho do Meridien, eu sou uma Meridien, da época que o Meridien era um grande hotel e existia, hoje em dia já nem existe mais. Então, aí foi crescendo, depois eu me casei, fui morar na Martinique, morei dois anos na Martinique, que foi outra experiência difícil. Martinique é uma ilha muito pequena, muito preconceituosa, as pessoas que vêm de fora não são bem-vindas, é uma ilha muito fechada, é o que na França eles chamam de departamento de além-mar, é um território francês, mas de além-mar. Então, tem tudo uma particularidade que não é fácil, foram dois anos e meio complicados, apesar da ilha ser... A ilha é uma beleza, o mar, as montanhas, os animais selvagens. As pessoas, quando você as conhece, algumas pessoas são maravilhosas, mas a sociedade em geral é uma sociedade muito dura. E de lá vêm para cá, e de lá vêm para cá. E vindo para cá, começou essa situação, eu tive um restaurante, na época meu marido era chefe de cozinha, nós tivemos durante 10 anos um restaurante, ele na cozinha e eu na recepção e trabalhamos muito bem com isso e comecei a lidar com o Rotary. E eu sempre achei que era importante para mim, era fulcral para mim, era um valor para mim, respeitar e dar. Eu tinha que respeitar e dar. E o meu dar ia de um sorriso, até que as pessoas dizem que quando me conheceram, quando eu fui para Almancio, 24 anos atrás, algumas pessoas me diziam, quando a gente se conheceu era até irritante estar com você, porque você ria o tempo todo. E eu ria, porque eu lembrava de histórias de pessoas que se sentiam muito melhor depois de um sorriso, depois de um bom dia, eu dizia, será que eu vou ser motivadora para aquela pessoa não se matar naquele dia? Ou para aquela pessoa não se sentir deprimida naquela dia? Ou aquela pessoa aprender a dizer bom dia porque ela gostou daquele gesto em relação a ela? Não me importava que se fosse comigo, se fosse com outra pessoa, me importava sim, se fosse com os meus filhos. O único, aqui eu sou mãe-ursa e sou mãe-dragão. Meu filho me diz, mãe, você é mãe-ursa e mãe-dragão. Mãe-ursa quando é para fazer carinho, mãe-dragão quando mexem com a gente. É muito engraçado. Eu tenho três meninos lindos. Então, e aí foi crescendo essa relação com o Rotary, essa relação de fazer, de se preocupar, de criar projetos. Rotary é uma organização internacional lindíssima, lindíssima, movimenta milhões de pessoas no mundo. São quase todos os países do mundo tem. Tivemos uma campanha belíssima da polio, da erradicação da poliomielite no mundo e esse mês agora vai ter, agora no comecinho de outubro, vai ter o dia da Polio Internacional onde você vê os rotários no mundo todo se mobilizando. E é um sentimento de pertença muito grande. Se eu andar com o meu símbolo do Rotary e já me aconteceu de viajar e colocar na lapela o meu símbolo do Rotary e estar num aeroporto e as pessoas viram falar comigo, olá companheira, como vai? Tudo bem? Que nós nos tratamos com o companheiro. E eu olhar para ele e já responder logo, tudo bem, a companheira precisa de ajuda, vai aqui, vai ali, eu sou do Rotary e tal, eu sou do clube e isso. E histórias belíssimas que acontecem dentro do Rotary, de pessoas que se perdem e porque naquela cidade tem um clube, as pessoas se acham, sabe, perderem bens e os bens chegarem à pessoa, mesmo do outro lado do mundo, uma troca maravilhosa de valores, uma troca maravilhosa de conhecimento e isso me despertou muito. Então, essa é a presença. E eu sempre sonhei, desde que eu estive no Rotary, eu disse, ah, eu queria fazer uma associação menor, algo que trabalhasse um pouquinho mais perto e que eu tivesse um pouquinho mais de contato com as pessoas. O Rotary me ensinou muito a humildade, eu não digo porque isso foram valores que meus pais me deram, mas a aprender a dar e tudo bem, acabou. Vira as costas e vai embora. Sem esperar. Sem esperar. Então, assim, dá aquela olhada de rabo de olho, sabe? E ali não, eu aprendi a dar, olhar, participar, você entendeu? É isso que você quer fazer? Que bom! Então tá, então agora eu vou embora, tá bom? Anda sozinho que está na tua hora de andar sozinho. Boa sorte. Se precisar de mim, eu estou lá do outro lado. Mas sempre, sabe, com muito orgulho de fazer parte daquilo sem a pretensão de achar que você é primordial naquilo. Eu acho que é isso que é principal. A gente tem que ter orgulho de tudo aquilo que a gente faz. Das nossas amizades, dos nossos contatos profissionais, das nossas relações que a gente pega, assim, na hora que a gente conhece no mesmo dia, como a Dani e eu acabamos nos conhecerem. Agora, mas também a gente tem que ter a noção de que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem seu espaço. É tão clichê dizer isso, mas é verdade, o sol nasce para todos. Quem tapar com uma peneira é porque quer. Mas eu acho que de vez em quando, se a gente passar na frente da peneira e fazer uma sombra muito grande, a pessoa, ei, ei, eu tinha uns buraquinhos de sol aqui e agora? Agora ou tira a peneira ou não saio da sua frente. De vez em quando é isso que eu faço na formação, inclusive com meus alunos. Eu falo, ah, mas estava bom porque tinha um pouquinho de sombra. Não, 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 não. Ou você tira logo a peneira ou vai ficar aqui na sombra para sempre porque eu vou te fazer sombra. E às vezes isso as pessoas, você vai me saber, então brigam comigo, mas saem correndo. E quando eu olho a pessoa já está lá na frente no sol, querendo me fazer sombra, não tem importância. Eu vou dizer, aprendeu a lição. Sai correndo porque é ali que o teu lugar é o sol, não é a sombra. A sombra é só quando a gente tem que parar, respirar, baixar o calor, falar mais devagar e continuar. Então, nessa época já surgiu muito essa minha vontade de fazer o associativismo, de estar com as pessoas. Os projetos foram crescendo, fui me juntando a outras associações, me juntei ao Rotary. Fui presidente de um clube rotário em Lolé, no Rotary Clube de Lolé. Meus companheiros que me ajudaram naquela época. Depois saí desse clube porque eu passei por uma fase, como todos nós temos as nossas fases da vida, aquelas fases de, está na hora de crescer, levando um tombo. Então, passei por essa fase também, aí me retirei um pouquinho, pertenço a um outro clube mais calmo, quietinho agora. Depois aceitei o desafio também de integrar o Conselho de Cidadãos junto ao Consulado Geral do Brasil, em Faro, que é um grupo organizado para ajudar brasileiros. Então, nós passamos informações, ajudamos. Somos o link, a ponte entre o Consulado e a diáspora brasileira aqui, todo, praticamente em Portugal temos três clubes e quase todo o Consulado brasileiro no mundo tem um CONCID, que é um órgão importante e de união, sabe? Resolve problemas pequenos, nós não resolvemos problemas, não representamos o Consulado, não somos o Consulado, somos 100% voluntários, não temos dinheiro para fazer absolutamente nada, mas temos a vontade de dizer, olha, vem para cá, porque muitas vezes o brasileiro ou o estrangeiro, quando chega no país, como ele deixou o seu país de origem, ele diz assim, eu não quero mais ter contato. Quando estiver no estrangeiro, eu me junto muito, aí fazem-se os clãs, mas com a autoridade eu não quero, porque ou eu tenho um problema de documento, a autoridade vai me mandar de volta, não, nada disso, os consulados, eu digo pelos consulados brasileiros e eu posso dizer, os consulados brasileiros estão aqui para ajudar as pessoas, não é para denunciar ninguém, não é para deportar ninguém, você está dentro da lei, você não infringiu a lei, então vem, a gente faz o documento, se inscreve, participa, tenha carteira consular, informe, informe seus amigos, nós estamos aqui de portas abertas. Então, esse trabalho foi muito motivador e eu conheci a Nathalie, que é a nossa vice-presidente, no momento de, nós brigamos, no momento de briga, tínhamos uma briga muito grande por causa do Rotary, mas depois que a gente foi esclarecer a briga, que um dia eu me enchi de coragem, sentei na frente dela, ela é jornalista, sentei na frente dela e falei assim, preciso falar com você e vou contar a minha história, ficamos amigos, aí criamos um grupinho pequeno, só entre nós lá em Lolé, de amizades improváveis, porque a gente começou assim, uma amizade improvável, de uma briga virou uma amizade e ali a gente também já começou a fomentar a ideia de fazer uma associação e a Juliene, que fez o mestrado de recursos humanos comigo, a Juliene também muito do meu lado, eu muito do lado dela, nós duas muito juntas e a Ju com outros projetos, a gente conversando, muito amigas, fomos pedir, arranjar dinheiro, vamos montar a associação, a Ju, vamos lá. E a Ju e a Ju e a Ju e a Ju.